Tá tá, todo mundo pagando, tá tá, todo mundo gastando, prefeitura chupa cabra e meu bolso esvaziando A prefeitura pipocou o IPTU e o povo tomou o maior preju Tá tá, todo mundo chorando, tá tá, zorra todo aumentando, prefeitura chupa cabra e meu bolso esvaziando A prefeitura criou o novo imposto, o foro, pera aí, isso tá mais é pra desaforo Tá tá, o povo se lascando, tá tá, ó você me enganando, prefeitura chupa cabra e meu bolso esvaziando E tem mais, tem multa de trânsito, tem aumento de estacionamento e a licitação é pra aumentar a passagem do buzu, quem aguenta? Ih, agora é só de baica ou na paleta? Nunca se aumentou o tanto imposto em nossa capital, prefeitura de Salvador, chupa cabra do Brasil Um abraço pra galera do A.N.